A partir de agora, com vocês, com vocês, com vocês, DJ Álvaro, DJ Álvaro, DJ Álvaro, pra você curtir, no volume máximo, divirtam-se. Trazendo um repertório envolvente, trazendo um repertório envolvente, pode fazer o que quiser, até me machucar, transborda no meu coração, só amor, desde o momento que eu te vi, não pude acreditar, mas se eu não conseguir, vem me amar, várias queixar. O que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados, meu bem, quero ser seu namorado, várias queixas, várias queixas de você. O que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados, meu bem, quero ser seu namorado. O meu corpo balança querendo encontrar o seu amor, no swing do rosto me leva, com você eu vou. O meu corpo balança querendo encontrar o seu amor, no swing do rosto me leva, com você eu vou. O meu corpo balança querendo encontrar o seu amor, no swing do rosto me leva, com você eu vou. É só sair do Bordõeр Illameira. Deu meia noite e eu sumi, o couro tá com medo, meia noite e eu sumi, o couro tá com medo, o couro tá com medo, o couro tá com medo! O couro tá comendo Geral soltando fogo e eu mudendo Então vem ver preparada, novinha, tu não repete Bota no passado de quem é? Álvaro Deber Ela é o tatuco, ela é gemelo 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 Ela é a pais da polêmica Ela é a pais da vela Avisa que o rei tá aí Alô, paiano Alô, mães da polêmica Meia noite eu sumi O couro tá comendo Meia noite eu sumi O couro tá comendo Comercial Altas horas O cara tá na pista e nunca enrola O couro tá comendo O couro tá comendo O couro tá comendo O couro tá comendo Cabumbi é responsabilidade Ela é jogando fogo e eu fudendo Saca ele bem que o bagulho tá sério Agora eu vou te dizer Chegou o alô bom mal Pra fazer você mexer bagulho tá louco Sentei a pressão Aqui o som é pro teu Toda hipnotização Toda hipnotização Toda hipnotização O couro tá comendo E os pais do grupo também tá aí 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 ... É só pra lançar o fim, vem por venasão Toma assim, nascer minha guerra As mães da polêmica É só pra lançar o fim, vem por venasão Toma assim, nascer minha guerra Dó, pra quinta é, herica de vela É o do mundo Desenrola, bate, joga de latim Desenrola, bate, joga de latim A paura na bola, você não sobra papala, não Desenrola, bate, joga de latim A paura na bola, você não sobra papala, não Desenrola, bate, joga de latim Carretinha JF E aí Álvaro, bora Moeiro 12 Chama aí meu dinheiro Bora, bora, bora Foi no palha do PC Eu fiquei alucinada, perdi o suí O time mesmo é voar Nem aí pra nada Nem aí pra nada O que te uso, o PC Laureza vai dançar pela E dançar O cara tá na pista Com o elido não se mete Bota no passado, o dia eu te apresento Álvaro Demécio Ai caralho, que mina maluco Ai caralho, que mina maluco Vem dançando, vem dançando, vem dançando Foi no palha do PC Eu fiquei alucinada, perdi o suí O time mesmo é voar Vem aí pra nada Alô Marcelo, sua linha tá Foi no palha do PC 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 Ai caralho, que mina maluco Ai caralho, que mina maluco Vem dançando, vem dançando, vem dançando Alô Adonias Alô Henry Bora vai dançar Foi no palha do PC Eu fiquei alucinada, perdi o suí O time mesmo é voar Alô Paraguai S10 Black Bandida E aí pra nada Pro fitinho, do PC Laureza vai dançar Pela Avisa, vem com a gente Vivem legal Carretinha, J.F. Batando o que vem no grau Pago e tá louco Vem, vou te mostrar Aqui o grave é prazo Nova, tá passando o gás Alvaro D.B.S. Vai, Nene Vai Não avisando que eu ceguei, pô Alô Golf, salientão O homem é diferenciado, hein, bai Vem, vou te mostrar O que é isso? 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 E vem com a gente botando pra sacudir Chegou um som agora que bota pra sacudir Vou te mostrar, te dou pressão Pago e tá louco agora, é na pressão DJ Já tô ligado, vem com a gente sacudir Um som que bate forte, bota pra sacudir E vem com a gente, fica ligado Tem quem? Tem quem? Tá do meu lado Vou te explicar, chegou, chegou, pra comandar Ei meu parceiro, um sapatinho Blast e bandida botando pra sacudir Paraguai, preparo que o Souza é do seu riso O moleque tá aí e é sucesso Vai tá ligado que com ele é o Alvaro Tepes Vamos lá A luta é o Alvaro Tepes Avisem que ele tá aí, Celta Cruzita! Vem com a gente agora, te explica o que é na parada, eu mando uma pra ser pra gatinha que aclara! Hora DJ, vem com a gente na emoção, bagulho tá louco, dá-lhe pressão! E vem com a gente, botando pra sacudir, montando a lobo mau, porra, um forte abraço aí! Bom então, bom então, vem dançar, e dançar, e dançar aí, vai quebrar tudo, eu tô aqui! Sim, mama, sim, a wou! Sim, mama! Sim, mama, sim, a wou! Sim, mama, sim, a wou! O nome dele é Cassio E tu aprende rápido É Wagner, novo esplanezado Avisem que o homem tá aí E pra te encostar Bonitão, Bonitão, posso falar? Sim, mamãe, sim, mamãe Sim, mamãe Sim, mamãe, sim, mamãe Sim, mamãe, sim, mamãe Sim, mamãe, sim, mamãe Sim, mamãe, sim, mamãe E aí? Alô, JP A carredinha é pangada, bãe A carrega é pangada, bãe A carrega é pangada, bãe A Clara tá na pistola, dando pra decola Olha só Como é que ela faz A Clara tá dançando Eita, tá bom demais A Clara tá na pistola, bãe E aí? É E aí, cora! Alô, Riba! Riba dos couro, rei das novinhas! Vambora! O cara já tocou, também considerado Agora eu te apresento o DJ penteado Já tá com a gente, vai, bora pirar Alvaro, DPS, botando pra tecola E aí, cora! Riba, 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 Riba I can take the rain on the roof of this empty house Lembrando um cara aqui lá, posso falar o nome dele? Pode Eu passei o DJ Estrela Artes, Distrito Maranhão Um dos melhores projetistas de Distrito A toda a moção da equipe Detona, forte abraço pra vocês, hein? Sozzy, Detona e Fabiano Fabulosa! Alô, Dr. Helder! Como é que é, amigo? Alô, Dr. Helder! I know it Montana, lobumá Altão, julgante Accidado em vir O coral está Peixa atenção Como tá legal A Clara tá dançando E fenomenal Vem com a gente, DJ Bora aí, bate Alô JP, porra, bota pra Zagudir Tchau, tchau, tchau Tchau E aí rapaziada Projeto 1, com qualidade O Caio Sound, tá na paradidão Projeto 1, com qualidade E aí, E aí, E aí, E aí, DJ! E aí, E aí, DJ! Sim, como é que vai? Alô, Baiano! Alô, Raul! O aviso é que eu cheguei, não! 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 Eu cheguei, não! Eu cheguei! Vamos dançar! Alô, Leone! Os pais da polêmica! Alô, Paraguai! É a cidade black e bandida! Vamos lá! Alô, Paraguai! Não se mete, faltando pra sacudir! Alvaro, Depece! 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 Álvaro, 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 vai menino Alô, mago do som, Elisa é eu Som Alô, Elisa é o som Faça abraço, meu querido Avisa que o mago tá online Alô, meu parceiro, então Vai dar polêmica daí Alô, Cleitora, uso Separa aí que vai gravar em CD, pai Só quem tá solteiro joga a mão pra cima aí Só quem tá solteiro joga a mão pra cima aí Comercial Altas Olhas Alô, Marcelo Solinha, vamos O golfe mais temido do som automotivo Alô, Adonias Boa, pai Boa, pai E aí 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 Alô meu parceiro Iago Carretinha Fantasma E aí E aí E aí E aí E aí E aí RIVAÇÃO, RIVAÇÃO 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 Obrigado.